Olá gente, bom dia pra vocês, bom dia meus seguidores, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas vamos tomar café da manhã junto comigo hoje? Quem aí quer? Quero mostrar pra vocês um costume do interior que a gente usava muito quando a gente morava no interior, até que quando nós morava na cidade alguns anos atrás, quando a gente morava aqui, a gente usava muito isso depois eu não sei se as pessoas pararam de usar, esqueceram o café da manhã assim, aqui tá uma fatia daquele meu delicioso pão que eu fiz aí na live que eu fiz com vocês, olha que maravilha que tá, ó, muito perfumada, aqui tá a fatia de pão e é muito gostoso com pão caseiro fazer isso, agora a gente passa um pouquinho de margarina, quero mostrar pra vocês, talvez muitas pessoas nem saibam disso e é muito gostoso. Passei a margarina agora, gente, eu vou passar chimia doce, ó, doce de figo, ó aqui no sul a gente chama chimia, viu gente? É uma geleia, olha é uma geleia, eu pego uma colherinha e coloco aqui sobre o pão com margarina quero comentar o que vocês falem pra mim, quem é que já fez isso de vocês, ó, agora a gente espalha tudo essa geleinha por cima da da margarina aqui na fatia de pão e come, gente, come com café, é muito muito saboroso, é muito bom, eu queria mostrar pra vocês quem é de vocês que já fez isso, ó, olha olha, uma caneca de café aqui, olha aí, quero perguntar pra vocês quem é que já fez isso aí comente, fale pra mim se vocês gostam, quem nunca fez, experimente eu fazer pra vocês ver que delícia é um sabor muito bom e muito diferente convido você, quem nunca fez experimentar pra vocês ver que é muito bom meu amigo Felipe, aí do Nativas do Tronco esses dias o Felipe fez um pão e disse que ia comer com nata com mel que delícia, hein Felipe é tudo de bom, gente convido você a experimentar essa delícia eu imagino que seja as delícias do sul porque a gente aqui no sul fazia muito e numa live dessas eu me lembrei, sabe eu não sei com certeza muitos de vocês já fizeram isso é muito bom aí eu fiz esse pão delicioso eu disse assim, ah, mas eu tenho um pote de geleia ali que eu nem abri eu vou fazer e vou compartilhar com o pessoal, com os amigos essa simplicidade mas o que é simples é maravilhoso então esse é mais um videozinho que eu tô encerrando aqui no canal Janete Viegas convidando vocês me respondendo se vocês já fizeram isso se vocês já comeram o pão dessa maneira que eu mostrei quem não for inscrito no meu canal eu convido conhecer o meu trabalho e se você gostar se inscreva comente compartilhe com os amigos com a família que eu tenho vídeo de variedades tá bom meus queridos aquele abraço caúcho sempre pra você e ficamos na paz do senhor tá bom até o próximo tchau